Após termos tecido na nossa aula anterior estes squares e tê-los transformado em um tapetinho, eu aqui com quatro squares, você podendo ter tecido seis, oito e assim sucessivamente, nós vamos transformar este quadrado composto de quatro quadradinhos em uma almofada. Para nossa execução desta semana, os materiais continuam os mesmos, então nós vamos dar continuidade tecendo juntas a partir de agora. Utilizando a cor que eu aqui usei para fazer as flores, nós vamos iniciar com o círculo mágico. Então, você vê que eu dou aqui duas voltas ao redor do dedo para poder iniciar. Vamos prender o ponto, então aqui nós trazemos uma corrente e vamos tecer uma e duas correntes para dar continuidade. Laçamos e ao redor do círculo nós vamos tecer um ponto alto. Mais uma vez, laçamos e ao redor do círculo um segundo ponto alto. Como nós temos já o cordão de correntes inicial, nós temos o que seria o terceiro ponto alto tecido. Fazemos uma, duas e três correntes de intercalamento e mais uma vez, ao redor do nosso círculo mágico, nós vamos tecer uma continuidade de três pontos altos. Nós precisamos de um conjunto com quatro blocos de três pontos altos intercalados por uma, duas e três correntes ao redor do nosso círculo mágico. Quando nós chegarmos no nosso último bloco, então veja, um, dois, três e aqui o quarto bloco, nós não teceremos três correntes para intercalamento. Nós faremos uma, laçaremos e no nosso terceiro ponto inicial, então na nossa terceira corrente, nós passamos a agulha e nós encerramos com um meio ponto alto. Assim, nós encerramos as nossas carreiras. Não somente esta, mas todas as demais. Fazemos uma, duas e três correntes e laçamos. Ao redor do meio ponto, você vai trabalhar dois pontos altos. Então, você vê o primeiro e agora acompanha comigo o segundo. Fazemos uma corrente de intercalamento, laçamos e aonde nós temos três correntes, nós vamos trabalhar dois blocos de três pontos altos e vamos intercalar estes dois blocos com três correntes. Minha gente, quando for extremidade, sempre os bloquinhos são separados por uma, duas e três correntes. Quando nós estivermos trabalhando laterais, então estaremos fazendo os blocos de cada um dos lados do nosso quadradinho, nós tecemos somente uma corrente, as demais é somente nas extremidades. Tudo bem? Então, ok. Eu vou tecer aqui esta minha carreira inteira e eu volto ao final dela para encerrar com vocês e continuar, claro, a execução juntas. Mais uma vez, tendo chego ao final, uma corrente, laçamos e na terceira corrente inicial da carreira, nós fazemos o nosso meio ponto alto para encerrar. E continuamos da mesma forma. Então, você vê três correntes, eu laço, vou fazer o primeiro ponto alto, vou fazer o segundo ponto alto. O cordão de correntes faz a vez de um ponto alto. Somente uma corrente de intercalamento, porque eu estou trabalhando lateral e não a extremidade. Então, eu laço e no espaço entre um bloco e outro, eu vou tecer um novo bloco. Pessoal, a nossa execução se repete desta forma por sete carreiras. Aqui, nós temos uma, duas, estamos na terceira. Eu preciso de mais quatro carreiras iguais a esta para alcançar o tamanho desejado. Então, minha gente, vou tecer todas as minhas sete carreiras e volto ao final para continuar com vocês. Uma vez tendo, então, sete carreiras do nosso square, você já pode aproveitar e veja só, este miolinho, né? Que fica aberto, aqui do avesso, você já pega aquele fiozinho do círculo mágico e você puxa. Ao puxar, você verá que o miolinho se fecha. Essa é a ideia. Agora, minha gente, nós vamos continuar a execução utilizando o multicolor brilho. O mesmo que nós usamos da outra vez. Aqui, nós vamos fazer um contorno, então, é uma carreira que vai contornar o nosso square com pontos baixos. Minha gente, você escolhe qualquer ponto de qualquer um dos lados para iniciar. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, este ponto alto. Aqui, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Nesta carreira, nós trabalhamos os pontos baixos somente sobre os pontos altos laterais. Então, aonde é corrente lateral, não se trabalha. Então, você verá que eu faço aqui o meu segundo ponto baixo e o meu terceiro ponto baixo. Pulo a corrente que nós temos de intercalamento e já vou pro próximo ponto alto. E aqui, eu teço o ponto baixo. Mais uma vez sobre o ponto alto e mais uma vez sobre o ponto alto. Quando nós chegamos na extremidade, aonde nós temos três correntes, nós vamos trabalhar dois pontos baixos intercalados por uma corrente. A quantidade de pontos não se altera. Então, veja, olha, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Volto a trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenha a minha frente. E percebam, eu estou novamente na lateral. Pessoal, eu vou tecer, então, todo este contorno deste square. Além disto, eu precisarei de quatro squares no total, como este. Então, este é o primeiro. Eu preciso tecer mais três. Uma vez que eu tenha os quatro, nós vamos falar sobre a costura, a união destes quatro squares. Bem, vou tecer e volto ao final para continuar com vocês. Agora, você vê que eu já venho com três squares devidamente tecidos e unidos. Então, nós temos um, dois e três já costurados. Vamos costurar o nosso último square, que é costurado, na verdade, da mesma forma que nós costuramos os squares florais da aula anterior. Então, vamos repetir o processo utilizando a agulha de tapeceiro e o fio para a costura é o mesmo fio que nós usamos na última carreira. Você deverá começar a sua costura por qualquer uma das extremidades, pois assim você tem o ângulo de costura continuado. Você vai pegar a corrente, o ponto da corrente de um dos squares, então, veja só, ponto baixo, ponto baixo, entre eles uma corrente. E você vai trazer o fio por dentro desta forma. Deixando um pedacinho sobrar aqui, porque você vai dar aqui um nozinho para travar. E depois, nós fazemos o arremate deste nó. Do outro lado, você também deverá localizar a corrente. Então, a gente pega de baixo para cima o mesmo ponto. A costura é feita sempre trabalhando-se o mesmo ponto. Trazendo para o outro lado, você vai pegar... Deixa só eu tirar esse camarada que atrapalha a nossa visualização. Você deverá pegar, então, o ponto que vem a seguir. Olha lá. Perceba que eu pego os dois ladinhos do ponto. E de baixo para cima, trançando, né? O seu fio, trançando a sua agulha, você começa a realizar esta costura. A mesma coisa você faz, agora, no quadradinho do outro lado. Perceba, pra você que viu a aula da semana passada, perceba que é igualzinha a costura em relação à costura dos squares florais. Tome cuidado pra você não passar a agulha duas vezes pelo mesmo ponto. Então, o ideal é que você sempre vá observando o ponto que você pegou e qual é o próximo, pra que a sua costura fique realmente com o desenho correto. Se não, depois de tudo costurado, é que você vai perceber por que o desenho se altera, tá bom? Minha gente, eu vou costurar, então, os quadradinhos todos aqui, que, na verdade, o meu só falta esse. Mas eu tenho que costurar os dois lados, né? Eu vou costurar ele todinho aqui e eu volto ao final, porque, além desta costura, nós temos que fazer a costura deste quadrado feito de quatro quadradinhos que nós estamos fazendo agora, com o quadrado da aula passada, tá bom? Então, eu tô indo lá, mas já já eu tô de volta. Agora, nós vamos falar da costura. E para costurar, você precisará de um square já com as flores feitas e costuradas. E no caso aqui, nós já estamos, inclusive, com o acabamento, que é o que nós fizemos como ideia para utilizarmos como tapete. Bem, além disto, claro, precisamos do square, que é feito com quatro squares menores, também já costurados, aonde a última carreira é o ponto baixo. Pessoal, tanto neste square, quanto neste square, a costura será feita nas carreiras de ponto baixo. Antes de nós termos tecido este acabamento, nós temos aqui uma carreira de pontos baixos. Observe, é nesta carreira que nós passaremos a agulha de tapeceiro em conjunto com esta carreira para fazermos a união das duas partes. A união destes dois quadrados se dá em três lados. Um lado fica aberto. Então, vamos aqui preparar a nossa agulha de tapeceiro com o barroco multicolor brilho, que é tanto aqui, quanto aqui. O fio utilizado na carreira que será unida para realmente realizarmos a costura. Aqui, eu já venho com o ponto preso na corrente entre um ponto baixo e outro de uma das extremidades. Então, agora, nós já começamos realizando a costura pegando o ponto baixo do outro lado, olha aqui, ó, é o square de flor. Lembrando que você manterá a parte de fora para fora na parte de cima e a parte de fora dos squares também para fora na parte de baixo. A união gruda o avesso, avesso com avesso. Percebem? É isso que nós temos que fazer. Então, se aqui eu peguei a corrente, aqui eu vou pegar este ponto, percebam, ó, este ponto que também é corrente no outro square, passando, veja só. Aqui, deixa eu pegar direitinho, olha, passando por ele e já trazendo por trás do seu leque. Não é pra gente vir pra cá, não, tá? Você traz assim, olha, fica por trás do leque. E aí, eu já trago o fio, vamos puxar aqui, porque eu coloquei uma quantidade até que generosa de fio, pra que a gente ajuste. E aí, a gente começa, ó, da mesma forma que antes. É de dentro para fora e sempre cruzando o seu fio, a sua costura. Aí, eu venho aqui do outro lado, veja só. Vamos localizar aqui. Aqui, veja só, ó. Eu vou passar e eu já vou trazer pra cá. Sempre por trás desta carreira de leque. E trago pra cá, sempre na mesma posição. Então, mantenham os seus squares alinhados, que é para você não correr o risco de perder a posição correta, tá? Aqui, o fio da... Do nozinho inicial tava querendo vir junto. Olha só, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo que a gente vai pegando e sempre trazendo pra trás? É isso que você deve fazer na costura inteira de três lados. Um lado tem que ficar aberto, tá legal? Então, eu vou realizar a minha costura toda e depois eu volto aqui, porque nós vamos fazer... Neste lado que fica aberto, nós vamos fazer as casas para que nós possamos ter o fecho. Aqui, eu optando por botão. Se você, por um acaso, optar por outro fecho, então, vamos imaginar que você escolha aí fita de cetim ou até mesmo fecho de contato. Não será necessário você tecer esta carreira que nós faremos após a costura. Tá legal, pessoal? Então, tá. Tô indo lá, mas já já eu estou de volta. Agora, nós vemos já as duas partes antes soltas totalmente costuradas em seus três lados, tá, gente? Lembrando que a gente não costura tudo, somente três lados. Um lado fica aberto, que é pra que nós possamos ter o nosso fecho. Eu aqui vou optar por botões de madeira. Então, minha gente, eu utilizarei três botões. Então, ficará mais ou menos assim. Olha aqui a situação, tá? Aonde? Deste lado, eu farei a costura dos botões e... Vamos remover aqui. Deste lado, puxando aqui por trás, eu farei as casas que farão o fecho acontecer. Então, inicialmente, eu vou costurar os três botões na posição desejada e eu volto aqui pra que nós possamos, tendo esta marcação, fazer a parte das casas que são feitas aqui deste lado. Tá, joia? Uma observação antes de eu ir, eu vou fazer a costura com o mesmo fio da extremidade. Então, eu utilizarei o barroco multicolor brilho. Agora, nós já temos, então, as marcações feitas com os próprios botões de onde eu terei que colocar as casas pra que o fecho consiga acontecer. Então, já tendo aqui um ponto na agulha, aqui eu estou usando, claro, o barroco multicolor brilho. Nós vamos posicionar a agulha de tal forma que nós peguemos os pontos aqui na parte de trás. Veja só, aqui é frente, aqui é a parte de trás. Então, aqui por dentro, nós vamos erguer os pontos pra fazer as casas para os três botões. Minha gente, sabendo que eu preciso de uma casa, veja, daqui até aqui, eu já vou puxar o meu ponto um pouco antes. Então, eu vou pegar iniciando aqui. Pego aqui, olha, veja, ó, seria um, dois e três pontos baixos, eu teria uma casa, e aí, respectivamente, na parte de baixo, eu deverei ter os mesmos pontos que eu tenho em cima. A mesma quantidade de pontos. Então, por isso que é muito fácil você aí também posicionar e localizar o ponto a ser trabalhado. Então, aqui eu vou pegar aqui um ponto, veja aqui a situação. Vamos aproximar um pouco aqui a nossa imagem, pra que você tenha uma visão mais privilegiada do que nós vamos fazer agora. Então, veja, ó, um, dois e três, é o que eu quero pegar. Então, eu vou pegar aqui embaixo, lembrando, é na carreira de pontos baixos. Daqui, ó, só pegar o ponto certinho, ó, veja, tá vendo? Então, é sempre pegando aqui por dentro, saindo aqui pra trás. Nós vamos colocar aqui um ponto. Então, aqui eu devo ter um ponto baixo, eu vou prender aqui. Na sequência, eu tenho que pegar mais um ponto. Então, eu vou aqui passar, vou puxar a laçada, e aqui, outro ponto baixo. Seriam três, né? E aqui, novamente, eu pego, puxo para trás, porque eu tenho que ter ponto baixo. Vamos alargar pra gente ver o que que a gente tá conseguindo? Ó, traz o fio mais pra cá, vamos ajeitar o posicionamento. Olhem lá, tá vendo? Nós já estamos no ponto, ó, vou trazer pra cá, que fica mais fácil de ver, ó, como ficou bom. Então, eu já estou no ponto em que eu posso fazer a casa. Inclusive, eu posso colocar mais um ponto baixo, eu acho até interessante, ó, pegando aqui. Deixa eu pegar pra te mostrar, ó. Eu posso fazer um ponto baixo pegando aqui, para que a minha casa dê uma voltinha mais fechada ao redor do botão, ao invés de fazer este espaço todo. É uma ideia. Eu acho interessante. Olha aqui a situação, ó. Pra você me acompanhar e ver o resultado. Você vai poder optar por deixar mais aberto ou mais fechado aí, de acordo com o que você gosta. Então, eu vou deixar mais fechado. Aqui, vamos fazer um ponto baixo. Agora, eu vou ter que dar a volta neste botão. Eu vou fazer aqui cinco correntes. Se eu tenho cinco correntes aqui, eu preciso, além de dar a volta no botão, eu vou precisar que ela compreenda, este cordão de correntes, compreenda este intervalo de pontos na base. Então, mais uma vez, partindo do princípio que eu fechei um pouquinho, avançando aqui, eu vou ter a minha saída de ponto aqui, ó. Vou pegar pra te mostrar. Pera aí, que eu não peguei direitinho, não. Aqui. Eu vou ter a minha saída de ponto aqui, pra ficar fechadinho, pra ficar uma argolinha mais fechada. Então, vamos pegar aqui, novamente, o fio. Vou passar por onde eu mostrei pra vocês, e eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, olha aqui a situação. Ok. Continuo tecendo pontos baixos, sempre da mesma forma, até que eu alcance o próximo botão. E a gente já tem a marcação. Isso nos favorece demais da conta. Sempre lembrando que nós estamos trabalhando a parte de trás dos pontos, tá? A gente não tá pegando nada pela frente. A casa acontece mesmo na parte de trás. Aqui, eu vou tirando o leque, que fica mais fácil de eu encontrar os pontos, né? Eu vou abrindo os leques. Olha aqui a situação. A gente vai caminhando. Eu já vou parar, porque eu quero ver aonde eu estou em relação ao outro botão. Então, olha aqui a situação. Ó, tô na metade do caminho. Veja só, olha aqui, ó. Tá vendo os pontos? Então, eu preciso vir até aqui. Só pra que você veja que vai funcionar, olha aqui. Ficou a casa, e aqui, o meu botão. Olha a situação, olha o fecho, como dá certinho. Perceberam? Então, pessoal, bem simples, né? Bem, é só a gente continuar tecendo desta forma, até chegar aqui embaixo, aqui no final, porque nós já teremos todas as casas feitas. Vou fazer as minhas. Mas eu volto aqui pra te mostrar o resultado. Agora, eu trago pra vocês todos os botões já colocados, né? E aqui, olha, eu já estou com a almofada preenchida. Ó, só pra você ver, vou abrir aqui. Olha como é que ficou, ó. Vamos abrir os três, que é pra vocês poderem ter a plena noção do que que acontece. Olha lá. Olha que interessante que ficou, né? Então, a gente tem três pontos, porque eu estou usando três botões, aonde o fecho acontece. E é claro, né? A gente tem também a almofada já todinha pronta, tecida. É isso aí. Então, agora, pessoal, vocês têm a visão da almofada já preenchida, inclusive, com a almofada propriamente dita lá dentro, né? Olha só que interessante que fica dos dois lados. Olha que belezinha, né? Essa costura dá toda uma graça diferente. Aqui, os botões fazendo fecho. Minha gente, por esta semana, é isto. Mais uma vez, eu estou torcendo pra que você tenha gostado, para que você peça a sua. E é claro, torço mais ainda para que você se inscreva em nosso canal e acompanhe nossas aulas todas as quartas-feiras, às 14 horas. Eu te aguardo na semana que vem. Até lá! Gostou dessa execução? Ah, tem muito mais pra vocês aqui. Fique conosco e testa muito mais com o Barbante.